Olá galera, eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi. Olá galera, eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma. Olá galera, eu sou a Luma. E hoje galera, a gente está aqui para jogar mais um jogo de Roblox e nosso jogo de hoje é Escape. Do robô barbeiro. Isso, do robô barbeiro, galera. Já dá para ver aqui, ó. Vou até sentar aqui, ó. Vê aí, Bibi, olha só. Ele não faz nada. Vai fazer o cabelo? Acho que a Bibi vai ficar careca desse jeito. Vixe, vai ficar calvo então. É, porque olha esse menino aqui, gente. Ele está um pouco... Olha isso, ele está chorando. Ixi, acho que ele não gostou do penteado dele, gente. É, ele odiou, galera. Mas tudo bem, galera. Antes da gente começar aqui a jogar e ver o que vai acontecer nesse Escape, já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Então bora lá, menina? Bora! E a gente está aqui com a Lulica também. Olha isso aqui primeiro, o que é isso? Ele falou que... Ah, é alguma coisa do Maze aí. Employer. É, a gente não é bilingue, tá? Mas enfim, acho que a gente tem que entrar aqui, né? É, eu também estou achando. Nossa, que veram? Acho que a gente veio aqui cortar o cabelo, fazer alguma coisa... Ai, eu não quero cortar meu cabelo. Ai, gente, eu também não. Eu estou muito feliz com o meu corte. Eu também estou, gente. Então eu não estou muito feliz. E aí, o chão é lava. Eita, o que é isso? A Bibi pegou a lava. Sim, é do que eu nem peguei. Nossa. Será que aparece no final? Eu não sei. Olha, vamos ver a Bibi. Ela veio. Acho que foi na ponta. É. Ai, meu Deus. Isso daqui... Olha, desliza tudo. Que susto. É, cuidado, Bibi, que esse aqui desliza, hein? É, eu sei. É, desliza. O que é isso? Deslizar mesmo. É uma lava também. É lava. Tudo é lava nesse lugar, gente. Oh, o menino morreu. Se você ver direito, parece que tipo... Nossa, mas tem no chão. É mesmo? É o coração. Gente, como vocês conseguiam passar? É só ficar pulando, assim. É, é só ficar pulando. Ah! Ih, a Luma é ruim. Aí, já vai começando. Ai, eu não sei. É que parece um M. É mesmo. Vai, Luma. Pegaram bomba. Vamos ver se a Luma vai conseguir. Aí, conseguiu. Não foi conseguir de pegar checkpoint, né? Pega bomba. Tem que pegar bomba? Deixa eu colocar lá. Ah, peguei. Explode! Ih, sai de perto. Ah, explodiu o meu aqui, gente. Agora vamos subir. Vamos ver o que vai dar. Nessa corda. Nessa corda aqui. Nossa, gente, isso aqui tá parecendo mais castelo, né? Do que barbeado. É mesmo? Agora a gente vai... E agora? Olha, os pentes, eu acho, né? Eu acho que tem ele ali, gente. Ah! Ah, a Luma morreu. Eu não morri nenhuma até agora, gente. Parece que é um laser. Ai, eu não sei. Ai, ele joga laser! Tem que tomar cuidado. Ele jogou laser em mim. Eu morri com laser. Nossa, eu não acredito. Ai, eu vou pulando. Eu falei, mas onde que vai esse negócio vermelho, gente? É, gente, ele joga laser. Vai, vai. Joga, joga. Joga pra mim. Esse homem é louco. Olha isso, gente. Meu Deus, eu tô passando, né? É. Olha, matou alguém. Matou dois, eu acho. É, eu não sei. Ah, matou a Luma. Foi em mim. Tadinha da Luma, gente. Ai, gente, ele não gostou de mim, juro. Ele odiou a Luma, mas tá tudo bem, né, Luma? Ai! Ai! Matou a Bebe. Ai, peguei o checkpoint. Vamos lá. O que que aconteceu? Por que que tá escondendo aqui? O que que tá acontecendo, gente? Eu não sei. Vou correr. Acho que ele vai estar aqui, será? O barbeiro? Eu não sei. O robô barbeiro? Ai! O robô barbeiro. Ele ainda tem o carrinho. Ah, não, gente. Isso aí é muito... Roubo. Não, foi roubo. É muito roubo, né, gente? O que que é isso? É roubo? Ele tá de carro vindo atrás de mim. E agora? Eu não tô enxergando nada. Socorro! Ah, mas, gente, ele me pegou, gente. Ah, tem que levinho. Ah, ele me pegou também. Como? Eu nem vi ele. A gente não pode nem esbarrar em nada, gente. Que pena. Ai, gente, e agora? Isso aqui vai ser muito difícil, Ju. Vai mesmo, ele tá de carro. Ah, não, gente, de carro não tem como, né, também? Ah, tem que ir a pé. A gente tá aqui na sola, ele vem com o carrinho. Ah, pelo amor. É, né, gente? Eu também queria ter um carro. Eu vou ir pulando, porque, né? Também. Ah, mas é fácil a tela. Ele vem rapidão, mas depois... Ele só vem atrás, né? É, então... Ufa, porém. O gente nem deu certo, pelo amor de Deus. Meninas, achei que ia ficar preso naquela tela. Verdade. Eu também. Gente, isso aqui nem parece uma lava, né? Parece tipo um molho de estrogonofe. Um molho de estrogonofe. Molho de estrogonofe. Olha ali. Você me abenha? Gente. Ai, meu Deus. Ah, esse daqui vai ser um pouco isso. E agora? Vai não. Só ir nas pontas. Vamos pelas pontas. Bom, sem. Quem só precisa disso? Ah, não. É nós 400 sobots. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos comprar isso. Tô pobre, gente. Ih, gente, eu acho que a gente vai lutar, será? Será que esse vai lutar? Olha, a gente vai lutar. Ah, eu não acredito. A Rainbow Six. Ai, meu Deus, tá bom. Ah, sim. Ai, red light, green light. Green light. Ui, ui, quase que foi. Quase que foi com Deus agora. E aí, Bibi, tá vindo? Não. Por que esse menino na frente? Eu não sei. É um touch pro play. Ih, quase que deu ruim. É, quase que deu ruim. Quase que foi de caixa, gente. Eu também. Vamos, Robô. Vamos. E... A gente tá apressada. Red light agora. Ai, meu Deus, eu tô quase na frente. Ai, eu fiquei com medo. Pera aí, Anny. Tá, a gente tá em último. Ai, eu vou passar, eu vou passar. Green light. Nossa, eu passei. Oxi. Ah, não acredito. A Bibi ficou. Eu tô falando da metade. Ai, tadinha da Bibi. Bibi, vai que agora é sua. Ó, pode ir. Passei. Ai, meu Deus. A Luma tá aqui comigo. Eu vou pegar o checkpoint, né? Vamos esperar a Bibi? É, vamos esperar a Bibi. Ó, Lela, tá vindo. Gente, vai dar super certo. Vai, Bibi. Ai, ela parou. Vai, Bibi. Ai, meu Deus, gente. Será que ele vai parar? Mas ele vai parar antes. É, ele vai parar agora. Não, ela... Ih, quase que você foi, hein, Bibi. Quase toda pontinha. Quase, gente. Ih, tá quase. Aí, agora... A Lelica só vendo a Bibi ali pra ver se ela... Passei. Ai, cuidado, Bibi. Vai... Eu vou ficar aqui... Não, gente. Não, você quase podia ter ido. Ai, gente, vai que coisa, né? No final, eu não consigo pegar. Ah, é verdade. É verdade. Aí, pronto. Ah, tudo bem. Pega o checkpoint aqui agora. Finalmente, gente. Tem que ter paciência. É mesmo. Eu só morri uma vez. Ixi, esse daqui é aquele lá. Ah, não. Ah, é esse. Ah, achei. Não é esse. Então, por que a Lelica conseguiu? Ah, e também... Eu acho que é o vermelho. É o esquerdo. É o da esquerda, gente. É o vermelho. É, também tô achando. Qual que é o segundo? Alguém sabe? Eu não sei, não. Eu vou testar o azul. Ih, não era o azul. Testar o roxo. É o roxo. Será que é tudo pra frente? Eu acho que é tudo pra frente. Não é, não. Eu acho. A Luma vai testar? Se é tudo pra frente? Testa o preto. Não. Ah, não. Não é o preto. Não era. O menino sabe o que eu acho. Acho que ele já tinha passado antes, né? Eu também. Qual era o primeiro mesmo? Oxi. A Luma é vermelho, roxo e branco. Do nada bugou aqui. Bugou? Do nada parou. Que estranho. Ah, a Luma tá vindo. Aí, pronto. Agora vamos. Voltou o seu, Bibi? Ah, não. É porque tem esses negócios aqui. Eu não sei o que é isso. É, tem que ir rápido. Eu tenho que ir de uma vez, Ludi. Não pode demorar. Tá. Passei, passei, passei. Tô indo, tô indo, tô indo. Passei, passei, gente. Isso, fica rápido. Ai, eu adoro isso. Nossa. Eu adoro isso. Ai, caí já. Eu não gosto muito. Gente, é difícil? Ai, eu adoro. É muito longe uma coisa da outra. É não, não é muito longe, não. Ai. Você caiu? Não. É porque eu vi a bola, Ludi, cuidado. Nossa senhora. Nossa. Eu morri antes dela vir. Mas ela para até um ponto, certo? Eu acho que eu sei. E agora? A gente tem que passar aqui. Para depois, quando chegar lá, tem que tomar cuidado. Vamos pela ponta aqui, gente. Ai, esse jogo é muito legal, galera. Comenta aí embaixo se vocês já jogaram ele, tá? Ai, eu tô gostando bastante dele. Que susto. Essa bola me deu um susto aqui. Que isso? Gente, a gente fica para os lados. Tem entrados. Tem entrados. Ai, eu tô aqui já. Ai, quase que deu ruim. Ai, a gente vai indo, ó, gente. Enquanto eu... Cuidado. Ai, é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bibi, socorro. Socorro. Não me matou. Pegou no cabelinho da Luma. Socorro, meninas. Socorro, meninas. Não. Nossa. Essa aqui vai muito rápido. Não acredito, gente. Ai, meu Deus. Vou ter que vir aqui agora. Ai, tem que ser rápida, galera. Eu acho que tem que ser nessa daqui da esquerda. Eu acho que é mais perto. Vou esperar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, gente. Calma aí. Vamos, vamos. Quase que eu morri. É preta. Eita. Ela, às vezes, é marrom. Nossa, consegui. Não, gente, eu vou esperar. Eu não sei. Aqui. Não. Ah, gente, bem no último. Eu não acredito. Eu não acredito, gente. Bem no último. Ai, não. Sacanagem comigo. A Luma passou. Tá, gente. Eu não passei. Mas é aqui mesmo que entra, não é? É, aí mesmo. A gente se calma. Gente, vem aqui. Calma, que eu já tô indo. Calma, que eu já tô indo. Calma, que eu já tô mortinha, tá? Ui. Tá. Tá, eu tô indo. A Bibi tá indo já. Eu vou tentar ir também, gente. Nossa, gente, é boa. Eu ainda tô aqui. Ai, meu Deus. Gente, como que eu morri, Bibi? Ô, Lúcia, tem que esperar. Acho que duas vezes. Ah, mas eu não sei o que aconteceu aqui agora, gente. É porque não pode ir de uma vez. Na primeira, você pode ir no cantinho de leve. É, tem que ficar esperando. Tipo, é meio demoradinho, mas é melhor. Tipo, vem uma bola, você entra... Numa portinha. Aí, depois espera. Tá, gente, eu vou entrar aqui na porta. É, mas eu vou entrar. Calma, deu certo, deu certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ela vai descer agora a bola, quer ver? Desceu. Consegui, gente. Cadê a Lelica? Ela já foi? Eu não sei. Ai, eu entrei no portão. Ah, eu também. Ah, eu! 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 Mas no meu tem eu! No meu tem eu! Não entra... Ai, achei chique, gente. Ai, eu também achei bem chique. Gente, olha aqui. O que você tá fazendo? Peguei do roxo. O roxo? Deixa eu ver. Azul. Eu vou pegar o verde. Não deu nada. Gente, olha o que faz. Olha o Ludi. O quê? Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Eu sou bem mais alta. Eu tô bem mais alta. Gente, olha onde eu tô. Eu acho que acabou, né? É. Ai, eu caí em todo o socorro. Meu Deus, Ludi. Ai, será que eu voltei? Eu não lembro sobre o que é de checkpoint. Gente, ah, não. Eu tô aqui. Perdeu. Perdeu, Bibi. Ela tá... Nossa Senhora, onde a Bibi tá? Nossa, isso daqui é rápido. Laranja, né, Bibi? Laranja é bom. Laranja é bom e dá pra voar. É um dos melhores, o laranja. Vamos ver, então. Ai. O... Não, o vermelho. O vermelho. Ele é de velocidade, o laranja. Tanto que eu tô com muita velocidade. Deixa eu ver o amarelo. O amarelo? Vamos ver. Deixa esse aqui mesmo. Ah, ele é meio estranho, o amarelo. Ele pula muito. Olha! Haha! Ludi. O quê? Brown. Olha eu. Meu Deus. A Luma tá fazendo também? Sim. Gente, o que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Vamos ver. Ai, é verdade. Vamos ali. Calma aí, eu vou pegar o Orange, aquele é mais rápido. O que é aquilo, Bibi? Vai lá. Acho que é o mapa, não é? É uma parte do mapa, mas também estranha ele. A Bibi tá chegando lá. O que é isso, Bibi? Será que é alguns personagens? Ah! Negócio de comprar. Ah! Não acredito que a gente veio aqui pra nada esse negócio de comprar. Mas deixa eu ver. Vê. Nem dá pra pegar. Nossa, quase que compra. Ou cai também, gente. Oi? Vamos voltar lá, meninas. Vamos. Passa, depois que eu cheguei. Socorro! Eu já caí, gente. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Gente, olhando a minha tela. Olha a Ludi. Eu caí já. Pera aí, gente. Eu tô chegando. Ai, meu Deus, gente. Eu também tô chegando. Calma aí, meninas. Vamos esperar ver as meninas. Gente, olha eu. Tô bem grandona aqui. Oi, Bibi. Tô indo aí. Oi. Cheguei. Chegaram, meninas. Eu tô chegando. Aqui, ó. Ó, uma escadinha. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, a Luma tá vindo onde? Ih, caí. Aê. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente escapou aí, né? Do robô barbeiro. Finalmente, quer dizer, assim... Ainda bem que a gente não ficou careca. É verdade. Quase que a gente ficou careca. O cabelo intacto aqui, né? É, gente. A gente, eu adoro meu cabelinho rosa e azul. É, e gente, quase que a gente, né? Teve um corte de cabelo ruim aí, mas deu pra gente escapar. E foi bem legal. É. E, galera, comentem aí embaixo qual tipo de jogos a gente pode fazer. Comentem se vocês gostaram também. Qual foi a sua fase preferida. É isso mesmo. Então, gente, é se vocês gostaram, já deixa o seu... Like! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau.